Olá, saudações cafeinadas. O café desse mês, ele está imperdível. Ele é um café que tem muita semelhança com o vinho. Ele é do sítio Santo Ambrósio e fica na cidade de Vinolândia, um município montanhoso conhecido pela agricultura familiar e pela produção de ótimos cafés. O produtor Paulo Mengali cresceu nas lavouras do seu avô, Guido, e toda a sua família trabalha com café até hoje. Esse lote é um bourbon amarelo, natural, cultivado a 1.150 metros de altitude. A pontuação dele na Sky é de 85 pontos e nele você vai encontrar notas de ameixa seca, vinho, um café com corpo, a gente fala de vinhoso, e uma acidez tartárica, que é justamente a que lembra o vinho. É um café muito doce e muito agradável. Tenho certeza que vocês irão adorar. E esse mês, que é o mês da mulher, eu tenho um recado para todas elas. Mulheres, vocês podem ser e fazer o que vocês quiserem. Um abraço e até a próxima!